E o aumento de casos do novo coronavírus está fazendo muita gente pensar duas vezes antes de viajar. A Secretaria Nacional do Consumidor recomenda que as pessoas possam remarcar, sem custos adicionais, as viagens turísticas previstas para os próximos 60 dias. Vamos ao Rio de Janeiro? Alessandra Lago traz as informações pra gente. Oi Alessandra, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia. É isso mesmo. O acordo entre as empresas e o consumidor deve levar em conta o destino da viagem, temporada e tarifas de passagens. A medida vale para quem comprou passagens com agências de turismo e companhias aéreas que fazem negócios no Brasil. O mesmo vale para hotéis. Essa recomendação é baseada na previsão do artigo 393 do Código Civil, que trata da hipótese de caso fortuito ou força maior, no caso, a pandemia de coronavírus. A Senacom entende que o texto vale para destinos internacionais ou nacionais com possibilidade comprovada de contágio do vírus, especialmente em casos de passageiros idosos ou outros grupos de risco, e ainda nas situações em que governos decretam pandemia. A recomendação às empresas aéreas e de turismo é que ofereçam flexibilidade e possibilidade de negociação com o consumidor. E para facilitar as negociações entre turistas, agentes de viagens e companhias aéreas, o PROCON do Rio de Janeiro promoveu um mutirão. Veja na reportagem. Graziela esteve no PROCON para resolver o problema com a passagem comprada para a Europa no próximo mês. Ela não conseguiu resposta no contato com a companhia aérea. A gente veio procurar uma orientação aqui de como proceder com a companhia aérea, já que a gente não tem retorno dela, para suspender a passagem até definir se vai ser reembolso integral, se a gente vai poder utilizar. O PROCON do Rio já registrou mais de 200 reclamações sobre dificuldades em cancelamentos, alterações e remarcações de voos e pacotes de turismo para locais com alto índice de casos confirmados de coronavírus. A recomendação é sempre o consumidor tentar resolver diretamente com a empresa, antes de um processo na justiça. A proposta do PROCON nesse momento é conciliar e ajudar esse consumidor. Como o mutirão é uma proposta de conciliação com as empresas, aí nosso diretor-presidente teve essa ideia de trazer as companhias aéreas, as empresas de viagem, para que a gente possa tentar ajudar esse consumidor. Em nota técnica interministerial, o governo federal orienta os PROCONs estaduais para que não haja disparidade no atendimento. Mas não existe uma regra única. A intenção do governo federal com essa nota, com essa sinergia, foi organizar, porque são legislações federais que organizam o setor. Tanto o Código de Defesa do Consumidor é um documento federal, é uma lei, como as resoluções da ANAC, que regulam o sistema aéreo, como o Código Civil, que é o que regulamenta essas questões judiciais. Então, a orientação do governo ao emitir essa nota foi pacificar e unificar as ações, para que a gente se evite ao máximo levar essas questões para o judiciário.